Isso, assim, ó, eu vou te dizer que uma grande parte dos alunos que fazem o curso são alunos da área da dermatofuncional, né, uma grande parte. Por quê? Porque o linfotaping, ele é muito utilizado na área da dermato. Então, você pode utilizar nos pós-operatórios, né, então o paciente pode inclusive sair da cirurgia já com o linfotaping, e aí você vai avaliar se você vai querer usar o linfotaping ou se você vai querer usar ele na forma compressiva, o taping na forma compressiva. Isso vai depender da avaliação. A diferença é que quando a gente coloca o linfotaping, o que a gente quer? Lembra que a gente falou da drenagem linfática? Quando a gente vai usar o linfotaping, o que a gente faz? A gente eleva a pele, porque a bandagem é colocada de um jeito muito suave na pele com uma tensão muito baixa. O que que eu quero quando eu coloco o linfotaping? Movimentar essa pele, certo? Eu quero movimentar. E se eu quero movimentar, a bandagem ela vai ser colada de um jeito onde eu preciso fazer com que essa pele se eleve para cima, né? Então, quando a gente faz o tape, a gente coloca ele de um jeito que ele vai fazer esse tipo de ondulação, tá? Então, a bandagem vai elevar a pele. Quando ela eleva a pele, os vasinhos que estão ali abaixo, principalmente os vasos linfáticos iniciais, que são os capilares linfáticos, lembra que eu falei que a gente tem um monte de célula que está presa naquele espaço dos tecidos, espaço intersticial. Essas células estão presas, elas não têm para onde ir. Quando eu elevo a pele, eu crio um espaço, né? Para que tenha, então, uma menor pressão naquela área que estava todo mundo com uma alta pressão, estava todo mundo apeitado ali. Então, quando eu elevo a pele, eu crio espaço. Então, eu elevei e criei um espaço. Quando eu crio esse espaço, eu favoreço a movimentação da linfa e direciono. Então, quando eu coloco a bandagem, eu até trouxe um pedacinho aqui, ó. Que é um corte bem típico do linfotaping, né? Que a gente chama de corte infã, né? Então, isso daqui é uma âncora e isso aqui são caudas, tá? Então, quando eu coloco a bandagem, eu coloco essa âncora com nenhuma tensão colada na pele e as caudas com uma tensão muito leve. Então, as caudas, elas vão começar a tracionar, né? Como se fosse um elástico e vão elevar a pele e levar e permitir que essa linfa que está embaixo aqui da bandagem possa ser absorvida para onde a minha âncora vai direcionar. Porque a minha âncora vai direcionar para onde? Para os linfonodos. Então, por exemplo, se eu tenho um edema no braço, eu vou direcionar para os linfonodos axilares ou para os supraclaviculares para ser absorvido nos linfonodos axilares contralaterais. Tudo vai depender de avaliar a paciente, saber se essa paciente tem ou não linfonodos, saber onde estão, se eles estão íntegros, né? Por exemplo, uma mastectomizada que tenha retirado os linfonodos axilares. Eu tenho que trazer para o outro lado. Eu não vou levar, exatamente. Eu não vou levar para os axilares. Eu vou usar o que eu tenho aí de anastomose, né? Esse conceito de anastomose é interessante porque a anastomose permite, então, que a linfa consiga ser direcionada para outras áreas. Então, isso é muito legal. Porque se eu tenho um linfedema no meu braço direito, eu consigo direcionar através das anastomoses para que essa linfa seja absorvida na axila esquerda ou na região inguinal direita. E quando eu boto o taping, eu vou direcionar para que essa linfa seja absorvida onde está a minha âncora. Então, o linfotaping funciona desse jeito. Eu quero elevar a pele e fazer essa linfa caminhar, certo? Então, eu elevo a pele, a pressão fica menor embaixo do linfotaping. O pessoal que está apertado lá no espaço entre os tecidos consegue ter espaço para ser absorvido, para caminhar e ser absorvido nos linfonodos, né? Para onde eu direcionei.